Olá, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, vocês estão vendo aí na tela os personagens principais da novela Terra e Paixão, que é a atual novela das nove da Globo, pois é gente, vou falar sobre os atores dessa novela que são considerados que são assumidamente gays ou pertencem ao universo LGBTQIA+. Pois é, vou contar para vocês quais são, se você não conhece, ficar conhecendo um pouco mais desses atores que entram todos os dias em nossas casas através da novela, mas antes eu quero dar aquele recadinho super rápido que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal e não é inscrito ainda, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho e dá o seu like, o seu joinha para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Pois bem gente, vamos lá, olha só, o ator Johnny Massaro que vocês estão vendo aí na tela, na novela ele interpreta o personagem Daniel, ele terminou recentemente o relacionamento, o namoro né gente, com o advogado, o João Pedro Ascioli, eles que eram amigos de infância, agora no atual momento ele está solteiro. Outro ator que está aí no elenco da novela Terra e Paixão é o ator Rainer Cadete, pois é gente, o ator Rainer Cadete que fez várias novelas aí de sucesso, Eta Mundo Bom, Verdades Secretas, que foi um dos personagens mais marcantes dele aí na TV, que ele interpretou o Vizc nas duas temporadas aí de Verdades Secretas, ele deu uma entrevista recentemente para um podcast e ele disse que ele é pansexual, que na verdade é aquele tipo de pessoa que se relaciona com qualquer tipo de pessoa, ou melhor, de qualquer gênero. Então Rainer Cadete assumiu aí publicamente um podcast que ele é pansexual. Outro ator aí que está no elenco da novela Terra e Paixão, que também é considerado gay, né, que é assumidamente gay, inclusive divulgou recentemente aí nas redes sociais uma foto com o namorado, o Flávio Baurac, né, que é o ator que tem 56 anos, recentemente ele divulgou uma foto com o namorado e fez uma declaração de amor para o namorado dele, Flávio Baurac, que na novela Terra e Paixão o personagem dele esconde um grande segredo aí que logo vai vir à tona. A atriz Inês Viana, que na novela Terra e Paixão interpreta a governanta Angelina, que é a governanta da casa do personagem Antônio de La Selva, que é o Tony Ramos, e da Irene, agora a Pires. A Inês Viana, ela é casada com a também atriz Débora Lann a 10 anos. A atriz Renata Gaspar é casada com a publicitária Bebel Luz a 3 anos e coincidentemente ou curiosamente na novela Terra e Paixão, a personagem da Renata Gaspar também vai viver aí um romance lésbico com a professora da história. Vamos acompanhar. Temos também o ator Diego Martins, que na trama Terra e Paixão ele interpreta o garçom Kelvin e na verdade na novela do Valsir Carrasco ele vive aí, digamos assim, uma espécie de um romance com um dos capangas do personagem do Tony Ramos. E o Diego Martins, na verdade também é drag queen e ele disse em entrevistas que para ele compor esse personagem para a novela Terra e Paixão, ele teve uma inspiração na Nicole Bals. Temos também a atriz Valéria Barcelos, que é uma mulher trans, na novela do Valsir Carrasco ela interpreta a personagem Luana, que é o que faz parte do núcleo, na verdade, da casa noturna da personagem da Suzana Vieira. E ela em entrevistas, ela disse que ela está muito feliz porque ela está sendo reconhecida nas ruas. Também puderam. Faz a novela, a novela das nove, né? Que é uma das principais novelas aí da TV brasileira. E a Valéria Barcelos, ela não é só atriz, ela também é cantora e faz parte aí do elenco da novela Terra e Paixão. Esses são os atores, né? Você acabou de ver aí, na verdade, os atores da novela Terra e Paixão que pertencem ao universo LGBTQIA+. É isso aí, gente. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para ficar por dentro de todos os nossos vídeos aqui no nosso canal, que todos os dias tem vídeos novos, informações novas para vocês. Não deixa de se inscrever não, ativar o sininho, dá o seu like, curta esse vídeo, compartilha e deixa seu comentário aqui também, o que você quer saber aqui no nosso canal, que trazemos um vídeo novo para vocês. Vou ficando por aqui, volto já já com mais um vídeo e acessem também o nosso site colunadatv.com, que tem outras informações para vocês. Até já!